Você acha que é idiota, cara? Pã, pã da minha rola. Só os brabos no elenco, filho. Tá suado o volume aí ou não? Tá, Mac? Bora, mano. Tem zinha na residência, cadê as cocotas aí? Os moleques fazem zinha lá na casa do parceiro, meu. Dependendo da hora que terminar da brilha aqui, eu colo. É que também não vou poder beber, mano. Tô... O garganta zoado, tomando pastilha aqui, ó. Tomando remédio. Olha o time do cara, velho. Time brabo do cara, hein? Ele vai sentir o poder do Vambassa, hein? Olha só a pedalada do Vambassa, porque o WG falou, hein? Escora, pai. Nossa. Cê é louco, pai. Olha o Vambassa em grino. Cê é louco, velho. Olha o Vambassa em grino. É o Sharkon, é esse aqui? É o Shark Macedo, é? Ah! Ah, não, velho. O Sharkon, é, viado? É o Sharkon? Ah, não, velho. É o Sharkon, é, viado? Ó, Herbal. Ó, Herbal. Ó, Herbal. Futebol real, Herbal. Para de cruzar, Herbal. Ó, Herbal. Ó, Herbal. Para de cruzar, Herbal. Ó, Fefrens, eu sou a Bermudinha. Ó, Fefrens, eu sou a Bermudinha. Ó, Bermudinha. Para de bugar, Fefrens. É o Sharkon, é? Eu passo a driblar, será ou não? Ele vai me xingar. O Sharkon, ó. Vou, mano. Vou lançar um bug monstrão. Deixa eu tirar o vento. Ah, vai se foder, moleque. Vai tomar meio de socorro, cara. O Sharkon, é, viado? Vixe, ele vai quitar. Vixe, aí é fodeu, hein? Ele vai quitar, aí é o Sharkon? Ele tá puto. Eu nem sabia que era ele, viado. Idiota. Ele é moleque, não, parceiro. Ele que tá, viado. Ele é o poder, cara. Você é o Pedro, caralho, é o quadro. Ele é o poder, irmão. Não sou comédia, não, cara. Sou esses caras que você passa a mão na cabeça, não, idiota. Poder, cara. Ele tá me xingando, né? Esses caras que você faz merda e faz a mão na sua cabeça, não. Idiota. Ele tá me xingando? Ele tá me xingando? É isso mesmo ou não? Ele tá me xingando? É isso mesmo ou não? Ele tá me xingando? Olha as ideias desse cara, velho. Tem que falar o quê pra esse cara, mano? Eu não fiz nada pro cara. Olha as ideias, viado. Eu nem vejo a live desse cara, mano. Nem a live desse cara eu vejo. Tô aqui jogando minha WL na moral. Brincando aqui com o meu chat. Nem sabia que era ele, porque eu fiz 1x0. Os caras falaram que era ele depois. Vai tomar no seu cu, rapaz. Vai enxupar uma rola bem grossa, velho. Vai tomar no seu cu, te enganotou, xará. Tomar no seu cu, mano. Se fuder, porra. Nem tava te xingando, cara. Nunca te tratei mal, mano. Quando você pegava, você impressiona a porra da sua live. Te dava a gank lá. Quando a gente pegou na liga dos streamers. Nunca nem te xinguei. Vai tomar no seu cu. Você tá falando com quem? Com o Pelegrino, aquele pau no cu lá. Que você tretou lá. Se fuder, porra. Nem tava te xingando. Não pode dar chute no vento agora, não, cara. Vai tomar no cu, porra. Se fuder, rapaz. Vai comprar um dedo aí, seu arrombado. Nem te xingando eu tava, tio. Não fode. Você tá falando com quem? Louco de internet do caralho. Tomar no seu cu, loco de internet. Se fuder, porra. Manuco louco do caralho, viado. Nem xinguei o cara. O cara tava me xingando lá, viado. Entrei na live do cara, o cara me xingando, viado. Que porra é essa, mano? Eu cacei o cara. Acho que eu vou perder meu tempo. Eu tenho que caçar Shark Macedo, viado. Eu tô aqui fazendo minha live de boa. Nem sabia que era ele, cara. O maluco me xingando, viado. Que maluco louco, viado. Capaz de falar que eu tô errado de novo, viado. Aí vai falar que eu tô errado de novo. Os caras vão vir aqui me xingar. Vai falar que eu tô errado. Não xinguei o cara em nenhum momento. Tava jogando minha W na moral. Ele te quebra na porrada. Foda-se, viado. Eu tenho ideia pra trocar, cara. Eu tô aqui jogando minha W na moral. Vai tomar no cu, porra. Se fuder, cara. Eu tô aqui normal, velho. Jogando, velho. Se fuder, mano. Nem tô xingando o cara. Manda ele aprender a respeitar os outros. Se ele quer respeito, porra. Por isso que o cara que ele falava que é amigo dele lá, o Pelegrino, escula, achou ele lá. Sempre respeitei o cara. Sempre falei bem do cara. O cara vai me xingar. Vai tomar no cu, porra. Se fuder, cara. Tá difícil, cara. Loco de internet do cara aí. Tá emocionado, velho. Se fuder, porra. Sabe que tá pegando duas mil pessoas na live e você acha que é melhor que alguém? Vai tomar no seu cu. Maluco de caçou, cara. Se fuder, porra. Maluco de caçou. Nem falta ter com respeito com você, meu parceiro. O que ele fez ali? Vou aprender a respeitar os outros, mano. Tá moscando, cara aí. Tomar no cu, velho. Não caçou. Nem falta ter com respeito com o cara. O cara me xingando. Coloquei na live do cara. O cara me xingando igual louco, viado. Se fuder, porra. Vai tomar no seu cu, rapaz. Quero que ele se foda, meu pau cresce. Tomar no cu, cara aí. Nem xinguei o cara. O cara vai me xingar, viado. Ele acha que eu vou perder o meu tempo caçando ele, mano. Tomar no cu, porra. O cara tá futiltado, mas tem que aprender a respeitar os outros, mano. Ele é um cara que eu sempre respeitei, mano. Já dei gank pra ele. Já brinquei com ele, mano. O cara vem me xingar? Vai se fuder, porra. Tomar no cu, cara aí. O cara vem me xingar? Ele acha que ele é quem, mano? Vai vir me xingar? Vai se fuder, porra. Você acha que eu vou caçar o Shark Macedo, viado? Tomar no cu, porra. Vamos encerrar essa resenha aí, mano. Você não respeita ninguém, ó. Tá bom, pá. Teve uns caras aí que eu posso estar errado na treta. Mas esse cara não tá errado, não, viado. Teve uns caras aí que eu fotei com respeito, mesmo. Com o Pelegrino, mesmo. Eu acho que ele é pau no cu. Ah, não caçou, não caçou. Mas eu fotei na hora da discussão. Eu fotei com respeito com ele. Agora com o Shark Macedo, não fiz nada, viu? Não caçou, joga de boa, cara. Não fiz nada. O cara veio me xingar, mano. Quer te aparecer, irmão? Vai tomar no cu, porra. Se foder. Ah, se foder, cara. Porque tá com duas mil pessoas na live, você acha que saiu o pau, mano? Você não aponta na porrada, foda-se, mano. No FIFA eu sou o pai dele, mano. Eu sou o lutador. Ele, eu trabalho com videogame, com o FIFA. No FIFA eu sou... Se eu jogar com ele bêbado, se eu amarrar minhas duas mãos, eu ganho dele. Tomar no cu, porra. Não pago pau pra ninguém, não, viado. Já falei, já, mano. No FIFA aqui, eu sou o cara que eu não pago pau pra ninguém, velho. Pode estar com cem mil pessoas, viu, na live, mano. Cem mil pessoas, mano. O cara veio me xingar, me tratar mal, viado. Dessa vez eu tô certo no bagulho, mano. Nem vem falar que eu tô errado, que eu cacei o cara. Cacei... Tô aqui fazendo minha live. Eu fiz um a zero no cara, nem sabia que era ele, mano. E o cara veio me xingar, mano. Igual eu falei, ele é sempre o cara que eu respeitei, mano. Sempre respeitei o cara, sempre brinquei com ele, mano. E o cara veio me xingar, mano. Então eu quero que ele se foda, mano. Eu sou você só. A partir de hoje também é outro pau no cu, mano. Pelegrino, Adolfo, Zick, Shark e Macedo, mano. Eram os três caras que eu não quero nem resenha, viu. Eram os três caras que eu respeitava o Shark e Macedo, mano. Que eu curtia ele, mano. Todo esse cara, não respeitou o play de FIFA aqui, mano. Eu queria que se foda. Eu queria que se foda. Eu queria que se foda, mano. Eu queria que se foda. Eu queria que se foda, mano. Eu queria que se foda, mano. Ai, Sharkão. Desculpa, normalmente tu tá vendo. Daqui a pouco não vai poder fazer gol no cara. Tem medo de moleque não, cara. Daqui a pouco não pode fazer gol no cara. Daqui a pouco eu não posso tocar a bola. Daqui a pouco ele vai escolher como eu jogo, velho. Toma no cu, rapaz. Vem me xingar, mano. Vem tomar no seu lado, mano. Ele tá puto. Eu também tô, mano. Foda-se. O cara veio me xingar. Eu não xinguei ele, velho. E dá ban, mano. Dá ban. Ele tá lá mexendo. Dá ban. Dá ban nesses carentes, velho. Não fiz nada pro cara, cara. Agora ele vai falar com o que eu sei ele, mano. Vai falar várias groselhas, hein, mano. Eu falo, velho. Essa comunidade de FIFA é um lixo, mano. A maioria desses caras é tudo pôr no cu, velho. Começa a pegar um azio aí, mano. Começa a xingar os outros. Começa a tratar os outros mal. Vai tomar no cu, mano. Se foder, cara. Vai chupar uma caceta, mano. Tomar no cu. Ele tá te chamando de moleque. Pode chamar do que ele for. Pôr no cu dele e dinheiro no meu bolso. Se foder, mano. Maluco eu respeitava, mano. Eu nunca nem xinguei o cara, nunca, mano. Nunca xinguei o cara, velho. Nunca ofendi o cara. O cara perdeu e vim me xingar. Vai se foder, porra. Tomar no cu, rapaz. Tá aqui esses moleque, mano. Que ele tá falando aí. Esses pão no cu aí. Vai se foder, porra. Vai chupar uma rola bem grossa. Personagem do caralho. Se foder, porra. Pra ele tá nada a ver. Não, cara. Mas não é questão de ser nada a ver, não, viado. Eu tô certo, mano. Eu tô suave na minha, mano. Quando começou o jogo, eu fiz 1x0. Os caras do chat falaram. O Shark Macedo nem sabia que era ele, mano. Tá ligado? O que eu fico chateado, mano. O que eu fico puto, mano. É esses pão no cu aí do FIFA, mano. Quando ele pegava 100 pessoas, eu nunca vi ele fazer isso. Quando eu peguei na liga dos streamers, ele pegava 100 pessoas na naipe dele lá. Eu não vi ele fazer isso. Eu não vi ele me xingar. Tá ligado? Eu não vi ele me xingar, mano. Eu não vi ele me xingar quando eu enfrentei ele. Ainda quando acabou o jogo, eu ganquei ele. Tá ligado? Mas é isso, mano. Quando vai passando o tempo, a gente vai vendo, né, mano? Quem é quem, tá ligado? Vem fazer eu virar homem, então, moleque. Sempre fala, mano. Tem muito cara que é assim, mano. Começa a pegar umas vezes, mano. Começa a ser pão no cu, velho. Nem xinguei o cara, não fiz nada pro cara. Na banca, na banca. Aí o cara começou a me xingar, velho. Ainda vai ter cara que vai falar que eu tô errado, tá ligado? Que é a filha do cara e cola com o cara. Mas é normal assim, mano. Infelizmente, o FIFA é assim, velho. Quando o cara é fã do maluco, mano, o cara fica... Parece que o cara tá de touca, tá ligado? Tá igual o cara ali, ó. Você é um bosta, otário. O cara me xingou e o cara acha que o Shark Macero tá certo ainda, velho. O cara me xingou e vai achar que o Shark Macero tá certo, mano. Por isso que é fã, velho. Infelizmente, mano. Tu chutou pra provocar. Desculpa, velho. Eu não posso mais fazer gol. Não posso mais jogar. Desculpa, mano. Tem deficiência aí, cara. Tá me tirando, cara? Inveja? Inveja do quê, velho? Vocês que eu vou ter inveja de alguém, velho? Bom dia, velho. Vou ter inveja de cara que faz live de FIFA. Tá tonto. Vou ter inveja de quem? Deixa eu ficar quieto, velho. Até quando eu tô certo no Nastreta, eu tô errado. Impressionante, velho. Tô caçado pra cacete aqui. Impressionante, mano. Tô caçado pra cacete aqui. Em nenhum momento eu xinguei o cara, velho. Quem te xingou? O Shark Macedo, cara. Peguei o cara, fiz 1x0 e o cara me xingou, velho. Fica calma e sacanagem, né? Não, o pior é que os caras... Não, tô do respeito, viado. Nunca, mano... Teve um aspecto que eu falo, mano. Que eu tava errado, mano. Conto o Pelegrino, achei que eu perdi um pouco da razão, mano. Apesar de eu achar ele pau no cu. Eu perdi a razão, mano. Falei algumas paradas que não era pra eu ter falado. Ali eu comecei a xingar no cara. Eu que perdi a razão. Agora, dessa vez, mano... O cara veio me xingar, velho. Eu se fudeço, mano. Vamos deixar o cara meter na minha guela. Eu nunca falei nada do cara na live, mano. Quem tá ligado, tá ligado. Quem veio na live. Nunca falei um A do cara, velho. É só moleque, irmão. Pelo contrário, mano. Eu sempre falei bem do cara, mano. Aí o cara sabe que tá com duas mil pessoas na live. Quer achar que é melhor que alguém. Aí se fuder, porra. Tomar no cu, cara. O bagulho que eu tenho é personalidade, mano. Nunca ninguém vai ficar me tirando, não. Pode pegar cem mil pessoas na porra da live. Posso ter dez pessoas aqui na live. Ninguém vai me tirando na porra desse FIFA aqui, não, tio. Tomar no cu, porra. Defensa mandou chitou o bagulho. Mas é isso. Já era, morreu a razão. Quem achou que eu tô certo, eu achou. Quem não achou também. Entrei, joguei numa boa. Vou continuar fazendo a minha live. Que é o milhão adversário da segunda bala. Vai se lascar, moleque. Vai arrumar o que fazer, cara. O cara me perdendo tempo. Mas é um bagulho que estressa, mano. A live tava no maior vibe da hora, mano. Tá ligado? O maior vibe da hora. Nós tava trocando várias ideias aqui, mano. Dando risada, brincando. Testando o time que eu montei aqui, Icon, mano. Aí eu pego o cara lá que não ganha de ninguém, sem dedalho. Esqueci o dedo dele lá na maternidade. Aí o cara sem dedo é ruim. Aí eu ganhei dedo jogando na moral com o cara. Aí o cara começa a me xingar, velho. Daqui a pouco eu não posso fazer gol mais. Não consigo fazer nada, velho. Não pode fazer nada, velho. Pelo amor de Deus também, velho. Até quando, mano? A comunidade vai ficar passando pano, velho. Pros caras que tá errado, velho. Até quando, mano? Agora quem tem mais público tá sempre certo, né, velho? Isso que eu acho engraçado, velho. Tomar no cu. Vou começar a ser personagem na porra da live, velho. Jogou na cara que te deu gank, hein? Primeiramente, gank, velho. Eu dei nele quando ele pegava 100 pessoas, gank. Gank. Quando ele pegava 100 pessoas, velho. Não liga dos streamers, mano. Ele pegava 100 pessoas. Quem lembra, lembra. Ele acabou o jogo. Eu terminei minha live e gankei ele, mano. Tá ligado? Agora ele me gankou uma vez, mano. Pau no cu dele e do gank dele, velho. Tá ligado? Eu faço o meu público, mano. Meu público é selecionado. Quem curte minha resenha, curte, mano. Você acha que eu vou ficar chupando o pau dos outros pra ganhar gank, velho? Se liga, rapaz. Eu não sou puta de hype, não, velho. Conheço tanto o cara que pega view aí, mano. Se eu fosse pra ficar pedindo gank, velho. Tá tonto, né? Puta de hype que eu não sou, velho. Nunca chupei o pau de ninguém pra ganhar gank nessa porra, mano. Cheguei até aqui, mano. Fazendo o meu nessa porra, velho. Nunca chupei pau de ninguém, velho. Isso aí é uma parada que eu falo e... O cara que mais me ajudou nessa porra dessa comunidade foi o Lira, mano. O cara que mais me ajudou, velho. Ele colava no Discord com o cara. Eu também não precisei ficar elogiando o cara, chupando o pau do cara, tá ligado? E é isso, mano. Mas eu achei que ele errou e já era, mano. E também aqui, mano. Não tem que ficar fazendo drama, não, tá ligado? Só achei que ele errou. Mas GG, mano.